Olá pessoal, estamos aqui mais um Papo Reto com Zaratini, esse nosso programa aqui pela internet e a gente já pede a você que coloque aí uma marquinha aí de positivo para você receber os avisos, o sininho, aí você fica seguindo o nosso programa e vai saber tudo do que acontece aqui e do que acontece na sociedade. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Claudinho Silva, certo? Mais conhecido como Preto Claudinho, aí pelas quebradas do Jardim Monte Azul, que é onde eu conheci ele há muitos anos, né Claudinho? Claudinho tem 46 anos, então eu conheci ele, acho que ele tinha uns 20 e poucos, né? 18 para 20 anos. E ele trabalhava lá no Centro Cultural Monte Azul, que foi um projeto muito bem sucedido de cultura num bairro popular. E agora ele é, além de ser professor de educação física, né? Militante do movimento negro, do movimento hip-hop, é hoje o ouvidor das polícias de São Paulo, polícia civil e polícia militar. É quem ouve as reclamações, ouve as denúncias em relação à polícia civil e à polícia militar. É um emprego bem de grande responsabilidade e de risco, porque logicamente ele está mexendo tanto de um lado com pessoas que podem estar envolvidas com o crime, ou não, e do outro lado com as polícias. Então não é uma tarefa fácil, né Claudinho? E a gente vai conversar sobre isso. Claudinho também passou na Fundação Caixa, Casa, desculpe, né? Trabalhou como engraxate, enfim, é um camarada da periferia que conhece os problemas da periferia. Foi coordenador de políticas para a juventude da prefeitura, no governo do Haddad, né? Tinha aquela época, ó, vocês fizeram um trabalho com o funk, né? Sim, tinha o território funk. Território funk, foi. Nós vamos falar disso também. E também de 2019 a 2021 foi o coordenador do SOS Racismo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é um camarada que tem muita experiência e que hoje está trabalhando num ponto fucral aí, que é um ponto importantíssimo dessa questão das polícias aqui no Estado de São Paulo. Claudinho, quer falar alguma coisa para começar aqui o papo? Não, eu quero agradecer, Zara, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, o convite, o espaço para a gente poder dialogar, né? Para mim é uma satisfação estar aqui no Papo Reto com o Zaratini e ser uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um profundo respeito pela sua atuação, quanto deputado, quanto liderança política, acompanho sua trajetória. Então, acho que a gente vai desenrolar um papo legal aqui e eu estou à sua disposição. Boa, Claudinho. Claudinho, vamos começar falando já dessa sua atuação aí na ouvidoria das polícias, né? Você ontem teve na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, eu imagino que você fez lá um relatório das suas atividades e daquilo que você está encontrando de irregularidade, mas com certeza o ponto mais polêmico são essas operações que a Polícia Militar vem fazendo na Baixada Santista. Primeira a Operação Escudo, que resultou na morte de 28 pessoas e depois a Operação Verão, que até agora, até agora, nesse hora que estamos gravando aqui, 45 pessoas já morreram, né? E tudo isso começou porque um policial foi morto, né? Num confronto. E esse policial, ele, se eu não me engano, ele estava usando uma câmera, né? Aquela câmera no uniforme, e a câmera filmou o criminoso atirando nele. Exatamente. Né? Eu acho estranho, porque, para começar, antes da gente falar da Operação, eles querem tirar a câmera, né? E a câmera, nesse caso, foi a possibilidade de identificar o criminoso. É, o... é importante dizer, as câmeras, elas são uma ferramenta fundamental para a política de segurança pública. Elas não são a salvadora da pátria, lógico, né, Zaratini? A gente sabe que existe uma série de novas tecnologias, nesse campo tecnológico, é importante dizer que todos os dias a gente avança, né? Mas as câmeras, hoje, são um elemento fundamental de aprimoramento e valorização da atividade policial, né? Inclusive, legitimação, né? A gente sabe que quem percorre muitas periferias sabe das reclamações que o povo periférico tem em relação à atuação da polícia nesses territórios. E a gente acha que essa perspectiva, né, essa possibilidade, essa ferramenta é uma ferramenta fundamental para legitimar a atividade do policial, garantir proteção para ele, segurança jurídica para a atuação dele, mas também protege tanto o policial quanto a sociedade. Outro aspecto importante da câmara, a câmara aumentou em 102% as notificações em delegacias de polícia de casos de violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. Então, nota-se que, a partir do advento das câmeras, foi possível verificar um aumento nas regiões onde esses batalhões que têm câmara atuam de 102% nas notificações de violência contra a mulher. Quer dizer, isso era uma política subnotificada, né? E as câmeras também são fundamentais para poder definir, colaborar para a definição do que houve ali naquela ocorrência, né? Então, você deu o exemplo aí do policial que foi atingido, a câmara foi fundamental para identificar a pessoa que atirou naquele policial, mas a câmara também pode ser relevante para proteger o policial, né? Muitas vezes, Zaratini, e não dá para negar, as pessoas inventam histórias em relação ao que aconteceu na ocorrência para tentar acusar o policial. Se o policial ataca a câmera, a câmera filma. Se o policial foi atacado primeiro, se ele não foi atacado primeiro. Se ele foi atacado primeiro e teve que fazer o uso da força, né? O POP, né? Que é o Programa Operacional Padrão, né? Ele determina que tem que fazer o uso gradativo da força, né? À medida do desafio que o policial tem ali para poder controlar aquela situação, ele pode fazer o uso gradativo da força. Então, dependendo do nível de ataque que ele sofre, ele pode fazer esse uso. Não pode começar dando mata-leão no cara, né? Não. Mata-leão, inclusive, é proibido. 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 Aqui na nossa Polícia de São Paulo foi proibido, em razão de várias questões aí que envolvem o mata-leão, dos riscos que ele pode oferecer para a pessoa que está sendo abordada. Mas é isso. A câmara é um elemento fundamental, uma ferramenta importante, e a gente tem debatido na perspectiva de garantir que ela continue existindo, que ela amplie para toda a tropa e que ela, inclusive, alcance as tropas operacionais da Polícia Civil e também os policiais penais que atuam dentro do sistema carcerário. E você, nessa atividade sua, se identifica que dentro da polícia existe uma maioria favorável ou contrária à câmara, na Polícia Militar? Depende do nível, né? Nas carreiras superiores da Polícia Militar, eu diria Major, Tenente Coronel e Coronel, tem uma aceitação muito maior ao sistema de câmara. Nas carreiras mais baixas, tem uma aceitação já menos, não tão grande quanto. Eu diria que, no oficialato, algo em torno de 70%, 80% de aceitação favorável. E na tropa, já nas carreiras de praças, né? Soldado e cabo sargento, eu diria que algo em torno de 50%, 60%. Mas, por quê? Porque o policial que atua corretamente, ele prefere a câmara. Porque existem casos que um policial, para responder um inquérito policial militar, e gasta 30%, 20%, 40 mil reais. Então, se o policial que atua corretamente tem aquele elemento, ele nem precisa ter esse gasto todo. Gera uma economicidade para esse policial e também uma economicidade jurídica, né? Da tramitação daquele procedimento, às vezes vai para o TJM e etc. Então, você resolve o problema ali com a imagem logo no nascedouro da apuração. Mas, voltando agora para a Operação Verão e Operação Escudo, né? Tem muitas denúncias de que está morrendo gente inocente, né? Muitas denúncias de que as pessoas estão sendo atacadas pela polícia, dentro das suas casas, sem nenhum tipo de ordem judicial, né? E isso, muita gente denunciando mortes de pessoas que não teriam nada a ver com o crime. Isso aí, como é que está a apuração disso? O que você fez em relação a isso? Como é que está esse caso aí? Eu vou falar das duas operações, cada uma no seu tempo, né? A Operação Escudo, ela foi deflagrada no dia 28 de julho de 2023, a partir da morte de um policial dentro de uma comunidade no Guarujá. E aí, deflagraram a Operação Escudo. E, a partir daí, isso foi numa quinta-feira, a morte do policial. Sexta, sábado e domingo, ocorreram dez mortes. E, no domingo, a gente foi procurado por ativistas do movimento negro, do movimento de direitos humanos, da própria Baixada Santista, grupo de mães, como Mães de Maia, etc., denunciando para a gente que estava difícil, que estavam acontecendo muitas atrocidades no Guarujá. A gente, eu mobilizei a Comissão de Direitos Humanos da OAB, mobilizei a Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, fizemos uma reunião no próprio domingo e procuramos a Secretaria de Segurança Pública para entender o que estava acontecendo efetivamente. Porque, até então, a narrativa era de que estava tudo ok, estava dando tudo certo, estavam prendendo suspeitos e etc. O Secretário de Segurança Pública não atendeu o Eduardo Suplicy, que foi quem foi designado para poder fazer a ligação, e nós conseguimos falar com o secretário executivo da Secretaria. E, na ligação que o Suplicy colocou em viva voz, na nossa reunião online, ele dizia que o seguinte, que não tinha morrido ninguém. E a gente, em formação, tinha morrido dez pessoas, inclusive, de a gente sendo enterrada no domingo em Itacoaquecetuba, a gente que foi morta lá. E aí, a gente, lógico, começou a contestar aquela informação, iniciou-se ali uma guerra de narrativa. A ouvidoria dizia que tinha morrido dez, a Secretaria dizia que não tinha morrido ninguém. Na segunda-feira, a Secretaria já adiantia seis, e na terça-feira a Secretaria chegou ao mesmo número que a gente, de dez pessoas mortas. E, a partir daí, começaram a chegar muitas denúncias, porque aí a imprensa começou a noticiar, a imprensa começou a dizer que a ouvidoria estava atenta, que a ouvidoria estava acolhendo denúncias, aí começaram a chegar denúncias de invasão de casas, invasão de casas, inclusive, com pessoas tomando banho, senhoras tomando banho, horário noturno, que nem com mandato judicial é permitido, horário de descanso, torturas, muitas pessoas dizendo que as pessoas antes de morrer foram torturadas, e uma série de outras agressões a crianças e adolescentes, uma série de outras denúncias. E a gente foi recebendo. Chegou, inclusive, um... E aí, as pessoas falavam assim, eles estão dizendo que vão morrer pessoas que têm passagem criminal e que têm tatuagem. Tatuagem? Tatuagem. Todo mundo tem tatuagem hoje. Nossa, é isso. E também, as pessoas diziam... Antigamente, tatuagem era uma coisa do cara que passou pelo presídio e tal. Hoje em dia, todo mundo está se tatuando aí à vontade. A gente evoluiu, né? É. A gente evoluiu. E também tinha uma denúncia da comunidade que eles falavam o seguinte, os policiais estão dizendo que vão morrer 30 pessoas. E nós recebemos um vídeo baixado de uma rede social de um policial que atua na baixada, provavelmente não estava atuando na operação, mas atua na baixada, que ele fazia um placar. Ele, quando morria um da sociedade civil, ele colocava lá, 10 a 1, 11 a 1, 12 a 1, 13 a 1. Um era o policial que tinha morrido. Era o policial que tinha morrido. E os outros eram da sociedade civil que estavam morrendo. E, no rodapé dessa postagem dele, ele colocou a seguinte citação. Para 30 até que está indo rápido. Quer dizer, a citação do policial que estava lá comemorando as mortes e colocando um placar, coadunava com o que os moradores estavam dizendo, que eles estavam dizendo que ia morrer 30. Então, isso não chamou muita atenção. E, no fim, morreu 30. Morreram 28. 28. É. Morreram 28. Nós temos esse dado de 28 porque a gente pediu acesso ao dado de homicídios naquele período por homicídios de autoria desconhecida. Esse dado não nos foi fornecido. Mas eu imagino que tenha morrido mais de 30, inclusive. E aí a gente começou a acionar, o Ministério Público, acionar a própria corrigedoria. E aí, a própria imprensa, houveram atos por parte da comunidade. Tivemos na comunidade em missão com várias entidades e com a imprensa junto para ouvir as famílias. Morreram pessoas que, por exemplo, tinha um rapaz chamado Cleito, que ele tinha passagem criminal, mas ele estava recebendo o seguro-desemprego. Quer dizer, ele já tinha tido a passagem criminal dele, já tinha arrumado o emprego, já estava reeducado, já estava ressocializado. Inclusive, ele estava tão ressocializado que ele tinha ficado do emprego ao ponto de ter tido o direito de receber seguro-desemprego quando foi demitido. Teve um outro que foi morto, chamado Felipe, que ele, naquela época, julho, época de baixa temporada, ele trabalhava na barraca da praia e o patrão dele falou, não, ele era um ótimo funcionário, era tão bom funcionário que ele trabalhava comigo, inclusive, na baixa temporada. Então, no nosso ponto de vista, a partir do contato com os casos, com as denúncias e com tudo o que aconteceu, a gente formou opinião de que, sim, morreram pessoas inocentes. Isso na operação escudo do primeiro estágio. E eles estavam usando a câmera? Então, as primeiras dez ocorrências foram ocorrências que foram feitas pela Rota. A Rota é um batalhão que deve usar a câmera corporal, que tem que usar a câmera corporal porque, quando a câmera chega no batalhão, o batalhão todo é equipado com o equipamento. Mas não surgiram câmeras das dez ocorrências. Teve ocorrência que eles argumentaram que a bateria da câmera não deu certo, não estava funcionando, que a câmera pifou, que deu problema, etc. E apareceu três câmeras, filmagens de três ocorrências. E essas ocorrências, duas delas já foram, já houve inclusive denúncia do próprio Ministério Público, sendo que uma teve uma divulgação em âmbito nacional, que foi o Fantástico que divulgou, houve, pelas imagens, a introdução na cena da ocorrência de um colete balístico e uma arma, uma fraude processual. Então, o Ministério Público chegou à conclusão que aquela pessoa ali foi executada. Então, e é importante que se diga, durante todo o debate da Operação Escudo, o Secretário de Segurança Pública dizia, todas as ações foram legítimas, os laudos têm mostrado isso, e etc, etc, etc. E a gente sabe, a partir de duas denúncias que já foram feitas, desses inquéritos, que todas as ações não foram legítimas. E a Operação Verão, que já chegou em 45 óbitos? A Operação Verão, ela se desencadeia pelo mesmo motivo da Operação Escudo. Um policial é alvejado, morto, a partir daí se deflagra a Operação Verão. Na nossa opinião, a Operação Escudo e a Operação Verão é a mesma coisa, porque as práticas são as mesmas, as denúncias que têm chegado são as mesmas, as operações sem planejamento, sem o uso adequado das ferramentas de inteligência policial, porque é simples. A Polícia de São Paulo é a polícia mais equipada do Brasil, é considerada a melhor polícia do Brasil, a mais estruturada. Nós temos, a tecnologia tem ofertado para o poder público uma série de mecanismos e soluções que podem serem usados nessas ocasiões. Era só lançar a mão da inteligência policial, identificar, localizar e prender a pessoa que praticou aquele ato criminoso contra aquele policial. Não, a gente prefere fazer uma operação, colocar a polícia no território, dentro de comunidades totalmente precárias, palafitas, pessoas que moram em palafitas e mangues, penduradas em situações muito difíceis, para mais uma vez serem agredidas pelo Estado. Agora, vem cá, tem essa operação. No caso lá da primeira, o objetivo era procurar o assassino do policial. E nessa agora, qual é a mesma coisa? Estão procurando o assassino? Segundo o argumento oficial, é para dar uma pronta resposta. Para dar uma pronta resposta. Na minha opinião, a pronta resposta é você investigar, identificar e prender quem praticou o crime. Se assassinar um policial, vai ter uma pronta resposta. Exatamente. Então, não é um caso assim também de que, ah, o cara cometeu um crime bárbaro. Vamos dizer que cometesse um crime bárbaro e estuprasse e matasse uma jovem. Teria o mesmo tipo de ação? A polícia faria essa ação? Não, não. Esse não é o padrão de atendimento para esse tipo de caso. Esse padrão de atendimento da Operação Escudo Operação Verão é apenas para casos em que policiais sejam atacados. Então, o policial não pode ser atacado. O policial não pode ser atacado. Pode ser alguma. Eu acho também que o policial não pode ser atacado, Zara, porque eu considero que quando um policial é atacado, é o Estado Democrático de Direito que está sendo atacado. Porque o policial, ele é um agente do Estado para garantir a ordem e a lei. Ok, não tem problema. O policial não pode ser atacado. Assim como qualquer outra pessoa não pode ser atacada. Então, a gente precisava que a polícia tivesse um padrão de atendimento para toda a sociedade, inclusive os policiais. É isso, né? Porque, vê bem, se atacou um policial, desloca, chegaram a deslocar, se eu não estou enganado, o gabinete da Secretaria de Segurança lá para o Guarujá. Exatamente. O Derrite, que é o Secretário de Segurança Pública, foi despachar lá do Guarujá. Sim, exatamente. Que agora ele se tornou o comandante de fato da polícia. É verdade, porque na prática ele demite o comandante, né? Porque se ele vai lá dirigir as coisas, né? E o que é estranho é isso, quer dizer, se cria toda uma operação, porque um policial foi atacado, e não necessariamente se cria uma operação, não estou dizendo para repetir esse tipo de operação, mas em regiões onde você tem uma criminalidade alta, onde está tendo um número de assaltos grande. A gente não vê uma proteção para o povo nas periferias. Eu, pelo menos, vejo o povo muito assustado com a criminalidade. E é importante, Zaratini, também, um dado que é relevante. Dados da própria Secretaria de Segurança Pública. No período em que ocorreu a Operação Escudo, os 40 dias que ocorreram a Operação Escudo do ano passado, aumentaram algo em torno de 70% os crimes contra o patrimônio. Roubo e furto lá no Guarujá. No Guarujá, na cidade do Guarujá, enquanto tinham 600 policiais ocupando os morros e favelas do Guarujá, aumentava, naquele mesmo período, naquele lugar, dados da própria Secretaria de Segurança Pública, na Orla, na região turística, 70% dos casos de furto e roubo. Então, uma demonstração clara de que esse tipo de ação não leva a segurança para as pessoas. E a gente sabe a função da polícia ostensiva. A polícia ostensiva é para inibir que o crime ocorra. A polícia ostensiva não é para agir após o crime ocorrer. É também para agir, mas não necessariamente. O ideal é que ela iniba que o crime ocorra, que ela não deixe que a pessoa que vai atuar em conflito com a lei tenha a oportunidade de atuar. Então, e a gente acha também que, mesmo que a polícia tenha que agir, que ela haja respeitando princípios de direitos humanos, inclusive que o nosso país é signatário de uma série de tratados. É, agora eles voltaram com aquela regra, atira primeiro e pergunta depois, né? Exatamente. Que era o que a gente falava antigamente, né? Que a polícia... Agora a polícia parece que regrediu, né? Outro dia uma pessoa da imprensa falou isso para mim, Zaratini. A pessoa falou assim, nós voltamos para o Rota 66. Exato. Que a polícia atira, a polícia socorre, a polícia não preserva a área onde ocorreu a ocorrência para poder ser feita a perícia. A polícia faz tudo. E isso não é legal, né? Isso não infringe as regras do Estado Democrático de Direito. Sabe o que eu acho, Claudio? Eu estou achando que esse governador, você viu que ele falou, não estou nem aí, né? Se quiser denunciar para a ONU, pode denunciar, não estou nem aí. Eu estou achando que esse governador, ele está impressionado que lá em El Salvador, que é um país lá da América Central, para quem não conhece, ganhou um presidente lá chamado Bukele, ganhou com uma votação assim esmagadora. Ele desencadeou uma repressão violenta contra o crime, mas não pegou só o crime, ele criou, construiu uma prisão, El Salvador é desse tamanho, tamanho menor que, tem menos gente que São Paulo. Ele construiu uma prisão para 40 mil pessoas e está prendendo sem processo, está prendendo pessoas que, como se eles estão com tatuagem, né? Ele está prendendo qualquer um que eles acharem que pode ser um criminoso, né? E, logicamente, matando também. Então, eu estou achando que eles estão nessa teoria do Bukele aí. Então, desencadear operações de repressão de alta escala, né? Contra pessoas, contra o povo da periferia e aí, vai pegar criminoso? Vai, mas também pode pegar e acaba pegando muita gente inocente. Tem muita gente presa nessas operações? A primeira prendeu algo em torno de 950 pessoas. Essa segunda já está na casa, acho que, de 400 a 600 pessoas. Na primeira, a Defensoria fez um estudo dessas prisões, não conseguiu acesso a todos os boletins de ocorrência, né? A ouvidoria também pediu, mas não deram acesso aos boletins de ocorrência das prisões, para a gente poder analisar a qualidade das prisões. E esse estudo parcial que a Defensoria fez, definiu que boa parte dessas prisões eram pessoas que estavam com prisões já revogadas, mas sem ter sido dado baixa no sistema do CNJ. Outra parte, algo em torno de 30% eram pessoas que eram prisões por pensão alimentícia, que também envolvia pessoas... Prisão por pensão alimentícia. Eles dão o número, ah, foram presos, foram agidos da polícia, não. Eram pessoas que eram prisões por pensão alimentícia. Algo em torno de 30% era pensão alimentícia e boa parte deles com a prisão já baixada, já tinha cumprido o que tinha que cumprir e, infelizmente, ainda constava no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, essas pessoas, elas iam para a delegacia e saíam imediatamente, porque chegava lá... Ah, eles não chegavam a ficar presos. Não, não ficavam presos. Eles foram capturados, foram levados à delegacia, chegava lá, se constatava que essa pessoa já não deveria mais estar presa, não devia nada para a justiça, e essa pessoa voltava para a sociedade. Então, esse estudo da área de população carcerária da Defensoria Pública demonstrou isso. Nós, enquanto ouvidoria, pedimos esses BOs que a gente também queria analisar essas prisões, mas até o momento a gente não recebeu. Eu estava achando que essas pessoas estavam presas ainda. Não, não caberia. 900 pessoas presas na Baixada Santista, você não encontra sistema prisional que dê conta naquela região. Claro. Então, não caberia, não estão presas. Bom, eu sei dizer que, de fato, é um ambiente de repressão generalizado e, principalmente, com... E eles gostam de fazer aquele negócio, esculachar o pessoal, como diz o povo. Quem não sabe o que é esculachar é quando o policial começa a dar uns tapas na cara da pessoa, humilha, chuta a pessoa. Nós recebemos uma denúncia de senhor de idade que foi abordada pela polícia, se dirigiu ao policial como você e o policial exigiu que ele chamasse o policial de senhor. Então, é esse tipo de humilhação. Isso é um exemplo dessas humilhações que você está dizendo. E, também, essa coisa do governador falar, estou nem aí, eu acho que é ruim. Nesse contexto dessa frase dele, ele disse que tinha ido na Baixada, tinha ouvido empresários e etc. Eu acho... Eu sugeriria ao governador, Zaratini, que ele ouvisse também as comunidades. Não tem problema ouvir o empresário, ouvir o policial, ouvir quem quer que seja. Mas ouça as comunidades que estão sendo afetadas pela operação. É importante ouvir as comunidades, as testemunhas, as pessoas que estão vivendo as operações. Porque o ambiente que eu tenho testemunhado, aí foram três missões que nós fizemos a Baixada Santista, visitando as comunidades e dialogando com testemunhas e familiares de pessoas mortas, é um ambiente extremamente hostil, de adoecimento mental, uma presença de um sentimento, as pessoas muito nervosas, assustadas, aterrorizadas, chorando muito, pessoas gritando. As pessoas vivem o efeito de um ambiente de guerra. Isso eu tenho certeza absoluta. Inclusive, a gente tem discutido isso nesse comitê que a gente criou, para a gente pensar quais caminhos que a gente vai fazer para que aquelas pessoas tenham uma atenção psicossocial, porque o ambiente que elas estão vivendo hoje é um ambiente de guerra. É, Claudinho, você conhece a periferia de São Paulo como ninguém, uma das pessoas que vive cotidianamente na periferia, sabe os problemas da periferia, a gente também anda bastante e a gente tem visto que as pessoas estão com medo da criminalidade. Então, por exemplo, roubo de celular, acho que é uma das coisas que mais acontece hoje, roubo de celular. Mas por quê? Porque o cara rouba o celular da pessoa para vender para alguém. Ele pega aquele dinheiro, eventualmente pode comprar droga, sei lá, mas ele vai vender para alguém. E quem é que vai comprar? É um camarada que junta uma pancada de celular e faz uma exportação. Manda para a África, para a América Latina, para vários países onde a renda do povo é menor que a do Brasil, para vender esse celular mais barato lá. E vende, logicamente. Então, é um comércio. É como roubo de fio, que o pessoal vai, rouba lá o fio de cobre da iluminação pública e vende para alguém. Esse alguém derrete o fio e vende para a indústria. Devolve para o mercado. Devolve para o mercado. Então, o roubo, ele está muito ligado a uma cadeia. E a gente não vê a polícia perseguir e desmontar essas cadeias. E acaba aquele... Quem fica responsabilizado e sofre a repressão é aquela juventude, geralmente jovem, de periferia, que acaba se envolvendo nessa situação. E isso é muito importante, Zaratini, porque as pessoas vulnerabilizadas são as mesmas que são vulnerabilizadas ao longo da história. Tanto nas mortes gerais decorrentes de intervenção policial, as pessoas negras são algo em torno de 58% das pessoas mortas no estado de São Paulo decorrente de intervenção policial. Na Operação Verão e na Operação Escudo, as pessoas mortas decorrentes de intervenção policial são 82%, são pessoas negras. No último ano, em 2023, o dado da ouvidoria de aumento de morte de jovem e adolescente, criança e adolescente, jovem com menos de 18 anos, estou falando de jovem com menos de 18 anos de idade completo, 17 anos e 11 meses no máximo, aumentou, no dado da ouvidoria, 41% as mortes decorrentes de intervenção policial que tiveram como vítimas adolescentes. E no dado da Secretaria de Segurança Pública, aumentou 58%. Então, isso que você está dizendo é muito real, é muito latente. Quem está morrendo são pessoas jovens da periferia, negros, que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Aí, esse cidadão que recebe esse celular e escoa ele por uma cadeia que vai levar esse celular para o exterior, seja para o continente africano, seja aqui mesmo para a América Latina, ele passa ileso. O que é isso? Falta de estratégia na investigação, falta de lançar mão de ferramentas tecnológicas que possam acompanhar o caminho que esse celular que foi furtado ou roubado vai fazer para chegar no receptador, falta de coragem de enfrentar como deveria ser enfrentado esse time de criminosos. É como o tráfico de drogas, né, Claudinho? O tráfico de drogas, ele tem os grandes atacadistas, vamos chamar assim, né? O cara que traz cocaína da Colômbia, do Peru, o camarada que negocia grandes quantidades de maconha e tem aquele que distribui, aquele que vai vender lá em vários lugares, inclusive nos bairros ricos, né? Tem delivery de droga, né? Que o camarada quando é rico, ele pede para entregar, né? Exatamente. Assim, pede para entregar e tal. Então, esse sistema, né, acaba sendo preso aquele que está lá na ponta, aquele jovem que está lá envolvido pelo tráfico, mas que é um cara que vende ali. Mas o cara que é o atacadista, vamos dizer, esse continua vendendo aí. A gente vê ainda poucas apreensões, né? E o resultado disso são cadeias cheias, né, lotadas, superlotadas, com pessoas que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento desse país, né, se não tivesse empresas. E quem efetivamente está fazendo esse trabalho grandioso aí de destruição de vidas, não só no Brasil como no mundo, está tranquilamente aí, provavelmente dentro dos grandes condomínios aí pelo Brasil afora. É isso mesmo. Claudinho, você, você, a gente, você está sabendo agora, está tendo dois processos de discussão em relação às drogas. O Supremo Tribunal Federal está julgando a questão do, como a lei, ela distingue o consumidor do traficante, ele está discutindo qual é a quantidade de droga que caracteriza uma pessoa como traficante ou como usuário, né? Então tem várias propostas lá, 10 gramas, 60 gramas, sei lá quantas gramas. E do outro lado, o Senado Federal, sob o comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aprovou numa comissão, ainda não votou no plenário, mas aprovou na Comissão de Justiça e Constituição de Justiça, aprovou uma PEC, uma emenda constitucional, que iguala o consumidor e o traficante. Então o consumidor também passa a ser um criminoso, né? E na PEC lá ele fala, não, mas esse consumidor terá uma pena diferente do traficante, mas não fala exatamente onde que está a diferença entre o cara ser consumidor ou traficante. E isso que me parece que se aprovar no Supremo, falta um voto para definir essa questão, né? O Toffoli pediu vistas, vamos ver quando é que ele vai devolver. E lá no Senado foi já aprovado, na primeira votação que teve, vai ter outras votações, ainda está em processo todo de discussão, mas a gente está vendo aí que o objetivo do Senado é endurecer. Eu pergunto a você, você que não só é ouvidor, mas também é militante aí do movimento antirracista, essa situação vai favorecer ou vai... O que você acha? Vai acabar resolvendo, diminuindo o tráfico de drogas no Brasil, você penalizando o consumidor? Eu não acredito nessa perspectiva, Zaratini. Eu acredito numa perspectiva em que a gente precisa, inicialmente, trabalhar essa questão da dependência química com redução de dano, né? Acho que uma política importante que pode colaborar, redução de dano. Todas as grandes nações do mundo conseguiram resolver boa parte dos seus problemas com drogas no Brasil, e, na minha opinião, você aprovar uma PEC que iguala o usuário com o traficante, é você criminalizar o usuário e, além de criminalizar o usuário, encarcerar o usuário. Nós não temos mais espaço, nós temos um sistema prisional brasileiro totalmente abarrotado de pessoas, nós não temos mais espaço, nós somos a terceira população prisional do planeta. 832 mil pessoas encarceradas. Nem todos estão encarcerados. Uma parte aqui está de... Regime aberto. Regime aberto, semiaberto, né? Mas são pessoas que estão, teoricamente, condenadas, presas ou submetidas a algum tipo de controle, né? Então, é um absurdo, já é um número absurdo, mas, se a gente faz isso, a gente, provavelmente, em um curto espaço de tempo, vai dobrar isso. Na verdade, chegou nesse número a partir da hora em que se considerou e se aprovou essa lei em relação às drogas no Brasil. Foi quando da aprovação dessa lei que aumentou o número de presos, principalmente jovens e principalmente negros. E é importante debater a eficiência dessa legislação, né? É importante... Da mesma forma, outro dia você estava envolvido num debate muito relevante, que foi o debate da lei de cotas, que a lei de cotas deu lá o prazo inicial que tinha sido promulgada, tinha que se fazer uma avaliação, foi feita uma avaliação. Por que a gente não faz avaliação desse tipo de legislação também? Se ela tem sido eficiente, eficaz, porque, ao que me consta, mesmo com esse endurecimento da primeira aprovação dessa lei que você acabou de citar, a gente só avançou na criminalização das pessoas, no encarceramento de pessoas, colocando as pessoas no sistema prisional, inclusive, junto com grandes traficantes, grandes criminosos que têm... Inclusive, é regimentado boa parte dessas pessoas para essas facções, para o crime organizado, e a gente não discute a eficiência e eficácia dessa lei, que não reduziu o tráfico de drogas, não reduziu a criminalidade. Ao contrário, aumentou o tráfico de drogas no Brasil. Aumentou, tem piorado. Eu sempre falo isso, eu acho que as prisões são uma escola do crime. Então, quanto mais você bota uma pessoa jovem lá, que ele fica condenado a um ano, dois anos, fica preso, ele sai de lá, ele é preso com 20 anos, ele sai com 22. Então, ele está com toda aquela energia da juventude, ele não vai sair com 50 anos, ele vai sair com 22. Então, é uma coisa surreal, quer dizer, nós estamos colaborando, o sistema está colaborando para aumentar a criminalidade. E, em relação à PEC, é fundamental que sejam feitas audiências públicas por todo o Brasil. É importante que as pessoas sejam ouvidas, inclusive as pessoas que são usuários de drogas. Porque é importante a gente distinguir, nem todo mundo que usa droga vive em situação de rua, por exemplo, vive nessas situações difíceis que a gente tem acompanhado pelas cidades do Brasil, em todo o Brasil. Todos os lugares têm uma Cracolândia. Mas tem pessoas que fazem uso controlado de droga, pessoas que usam dentro da sua casa, que usam no seu lazer, que usam no horário de folga, fazem uso recreativo. Vamos ser criminosos. É, essas pessoas que fazem uso recreativo, que eu tenho certeza que são a maioria das pessoas que são usuárias de droga, elas serão criminalizadas. E isso é muito grave. Também pode ter o caso assim, se o cara tem uma renda melhor, ele vai ter dinheiro para pagar um advogado, ele vai conhecer um delegado, ele vai dar um jeito de tentar sair da cadeia o mais rápido possível. Já aquele jovem de periferia, que a família dele é pobre, que não tem dinheiro para pegar um advogado, se pegar, vai pegar um advogado que não vai nem fazer nada, porque muitas vezes são advogados que não têm nem condição de fazer uma petição. Infelizmente. Então, a gente sabe que é... Sim, acontece. Quantas vezes você já não viu, você que mora lá no Jardim São Luís, você já não viu um camarada falar pô, paguei tanto para o advogado, o cara não fez nada, porque não sabe fazer também, né? Também, é. Às vezes o advogado chega na frente do juiz e não abre a boca. O promotor vai lá, acusa, e o advogado não abre a boca para defender, só está lá por estar, infelizmente. E tomar o dinheiro da família. E tomar o dinheiro da família, que já não tem, né? Já não tem. Então, eu acho que nós vamos ter uma parada dura aí para segurar esse projeto. Eles já aprovaram, a extrema-direita aprovou o projeto agora que acabou com a saídinha. Esse projeto já passou na Câmara, aliás, é do Derrite, né? Ele já passou na Câmara, passou no Senado agora. O Senado fez uma modificação para que excetue quem está trabalhando e quem está estudando. Então, quer dizer, quem trabalha e estuda poderia ter a saídinha para esse fim, mas manteve a mesma concepção. vai voltar para a Câmara agora, só vai votar essa questão. Não vai votar. O projeto já está aprovado, viu, Claudinho? Já está aprovado. Só vai votar se mantém a emenda do Senado ou não. E depois vai para o presidente Lula, né? Sancionar ou vetar. Então, eu acho que falta também, na minha opinião, falta uma reforma do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Porque os deputados de extrema-direita ficam tentando mudar pontualmente. Uma hora é a maioridade penal, outra hora é a saídinha, e eles ficam, né? Outra hora é considerar um determinado crime como crime hediondo, que as penas são mais duras. Então, ninguém está propondo aí uma reforma do Código Penal da Lei de Execuções e do sistema carcerário para a gente ter uma outra solução. Não é possível, né? Para trazer para a realidade atual também, né? Então, fica nessas mudanças pontuais, pontuais, pontuais. E a gente vai cada vez mais criminalizando pessoas, cada vez mais encarcerando, cada vez mais pessoas vão morrendo. A gente mata no Brasil o que territórios em guerra não têm matado no mundo, e assim sucessivamente. E a vida do brasileiro efetivamente não melhora. As pessoas continuam sentindo, as pessoas continuam com sensação de segurança, as pessoas continuam com dificuldade para sobreviver, as pessoas continuam nos seus territórios sem a atenção devida do Estado, né? Na Baixada Santista mesmo, a gente presencia isso. As pessoas não têm nada, não têm nenhuma presença do Estado. A única presença do Estado naqueles territórios é a polícia, a presença da polícia. Então, isso é muito grave e a gente precisa fazer um debate mais sério sobre essas questões que envolvem segurança pública e encarceramento. Claudinho, você foi... a pessoa que trabalhou no governo do Haddad com as políticas para a juventude. E eu me lembro que naquela época foi feito um trabalho em relação aos bailes funk, bailes de rua, né? Que incomodam muito os moradores da periferia porque os caras ficam tocando funk a noite inteira e o pessoal não pode dormir, né? Tocando no último volume. E vocês fizeram um trabalho de buscar um diálogo com esse pessoal do funk. Me diz aí, conta um pouco dessa história aí para a gente. Quando a gente iniciou o processo de debate sobre esses bailes funk, existiam mais de 900 bailes na cidade de São Paulo, que eram bailes que as pessoas chegavam, montavam, abriam lá o porta-mala do carro, montavam o equipamento de som e tocavam o terror lá e as pessoas não conseguiam, porque os carros paravam nas suas portas e não conseguiam entrar nas suas casas. Às vezes, uma idosa, um idoso tinha problema de saúde e não conseguia socorrer. As pessoas reclamavam que as pessoas urinavam na porta das suas casas, etc., uma série de reclamações. Nós iniciamos um processo de diálogo sobre um projeto chamado Território Funk. Ah, tinha questões também relacionadas à bebida alcoólica para menores. E tráfico de drogas também. É, tráfico de drogas. Aí nós iniciamos um processo de diálogo, mapeamos todos esses bailes funk. Foi difícil, mas a gente conseguiu achar pessoas que exerciam algum papel de liderança nesses bailes e tratamos de discutir com eles a regulamentação desses bailes. Ao invés do cara chegar lá com carro, com dois, três, quatro, dez carros, abrir o porta-malas e ficar ouvindo funk, a gente oferecia toda a estrutura da prefeitura, ofereciamos os principais artistas de funk e determinávamos um local com espaço razoável, porque o público é muito grande e além de determinar esse local, a gente também dividia o público na entrada, a gente dividia o público que era maior do público que era menor. Então, quem era maior recebia uma pulseirinha e podia consumir bebida alcoólica. Quem era menor não podia consumir bebida alcoólica. Além de levar uma série de serviços, porque tem questões relacionadas a questões sexuais e etc. Então, a gente levava o sistema de saúde, então, tinha lá uma barraca que as pessoas falavam sobre DSTs, que as pessoas distribuíam preservativos e etc. Dava uma orientação para aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aquelas pessoas que frequentavam o baile. Tinha também distribuição de água gratuita, porque a água é importante se a pessoa... Porque o baile era muito controlado, então, no baile que a prefeitura fazia, a gente tinha certeza que não tinha tráfico de drogas, mas isso não impedia a pessoa de levar a droga para o baile, para usar no baile. Então, a gente distribuía água porque a água é um importante elemento na redução de dano. Então, uma pessoa que... fumava e tomava água para dar uma abaixada. Para dar uma segurada na onda. Uma pessoa que usa cocaína se bebeu um copo de água, que usa, por exemplo, uma noite inteira cocaína, os baile não duravam a noite inteira, era no máximo até 10 da noite, ela, se tomar água, ela reduz a possibilidade de ter infarto. Então, era toda uma quantidade de serviços ali que eram apresentados. A gente aproveitava esses baile para poder fazer busca ativa, para devolver os jovens para o Projovem, para voltar para a escola e uma série de outros aspectos e a gente conseguiu reduzir algo em torno de 80% dos bailes que aconteciam daquela forma desorganizada, e levamos paz para muitas famílias na cidade de São Paulo. Isso foi um projeto muito importante. Paralelo a isso também, teve também, você vai lembrar, os rolezinhos, que eram um grupo de jovens que se organizavam pela internet e iam se encontrar em pontos da cidade, como shopping centers, como parques e etc. E aquilo gerava, chegava lá 5, 10, 15 mil jovens num shopping, num shopping taquera. É um terror. É um terror, um desespero e tal, ninguém entendia. Então, a gente também organizou os rolezinhos, e a partir desse momento que começam a surgir os influenciadores digitais, porque esses jovens que organizavam esses rolezinhos, eles viraram influenciadores, que eles começaram a ter seguidores nas redes sociais, etc., etc. Ganharam até dinheiro. Começaram a ganhar dinheiro. Hoje, existem lugares, Aratini, que é uma casa que organiza esses meninos. Então, tem um cara lá, uma pessoa que conseguiu enxergar isso e localiza jovens no Brasil inteiro, que são influenciadores digitais. O que vocês fizeram com o rolezinho? Com o rolezinho, também nós organizamos os rolezinhos. Então, a gente, a prefeitura, junto com eles, com os organizadores, quem chamava os rolezinhos, começou a planejar esses rolezinhos. Ninguém ia para um lugar sem ter um planejamento antes. Então, quando ia lá, tinha segurança, já estava a guarda municipal, a própria polícia para ofertar segurança para essas pessoas. Tinha também esse aparato da prefeitura de oferecer o Projovem, de oferecer a discussão sobre DSTs, orientações, etc. E aí, a gente começou a também organizar. Então, fazia, ao invés de levar para o shopping Ibirapuera ou para o shopping Itaquera, vamos fazer no Parque Ibirapuera, vamos escolher um pedaço do Parque Ibirapuera que é enorme, vamos fazer. Vamos fazer lá no Parque do Carmo, vamos fazer em outros lugares que comportam melhor, que recebem melhor, aí a gente também pegava esses influencers que eram pessoas que geravam mobilização desses jovens, levavam para eles tirarem fotos, para fazerem vídeos, criarem conteúdos digitais e aí também aconteceu de ter uma organização melhor. E hoje, como é que está esses bailes funk aí? Essa política foi totalmente descontinuada e voltaram a ter os bailes como era antes. Continua tendo e o povo continua reclamando. E o povo continua reclamando. E o povo continua reclamando, pressionando e dando espaço para o tipo de tragédia como a que aconteceu em Paraisópolis. Eu ia falar de Paraisópolis, onde a polícia militar acuou um baile funk, que cercou todas as saídas e acabou morrendo gente pisoteada. Exatamente. No fim, esses policiais que aconteceram, foram condenados ou não? O processo ainda está em curso, está na fase de instrução processual. Vai ser que nem o Carandiru. É. Carandiru faz 30 anos e até hoje não resolveu. Dia 13 de maio agora tem mais uma audiência de instrução desse caso. Estão na fase de oitiva de 30 minutos. Os policiais estão trabalhando na polícia ainda ou não? Os policiais estão trabalhando, mas a maior parte dos que estão denunciados estão em funções administrativas. Entendi. Teve também aquele outro, depois daquela época surgiu o pessoal com as motos, como é que chama esse esquema? O pessoal do grau. Do grau, o pessoal do grau. Mas quem acabou com o grau foi o PCC, né? É, as comunidades começaram a receber faixas dizendo que se chamassem no grau ia ter problema com o crime local, né? E aí isso, pelo menos nos bairros, foi solucionado. Mas hoje também essa turma está se organizando, às vezes tem feito eventos de grau em lugares mais seguros, né? Cidades que têm espaço... Ruas que estão em regiões industriais onde não tem movimento de domingo, né? Então é isso. Bom, é uma batalha, né, Claudinho? Essa luta da... Agora, a gente está falando aqui que você participou muito aí do hip-hop, né? E aí você conheceu o funk. E o que você está achando hoje dessa cultura funk, dessa cultura hip-hop de hoje? Porque o hip-hop continua. Não é tanto como naquela época dos anos 90, né? Onde tinha o grande movimento da juventude era o hip-hop. Hoje subiu mais o funk. O que você... Fala um pouco de cultura aqui para nós, que você é doutor nisso também. O hip-hop é um movimento fundamental que fez história, né? O hip-hop surge no momento da nossa história em que havia ou quase não havia nenhuma visibilidade para os territórios periféricos. Então, o hip-hop surge no momento e surge com uma denúncia muito forte, com letras muito politizadas, com posicionamentos muito politizados de denunciar arbitrariedades ou ilegalidades, ou até o próprio abandono social em que as favelas e comunidades viviam no Brasil. Acabou virando inicialmente também criminalizado, como foi o funk, e acabou virando trilha sonora de todas as favelas do Brasil. Hoje, o hip-hop é adorado e amado, inclusive, por pessoas de direita que criticam o hip-hop publicamente, mas a gente sabe que na surdina ouvem racionais, ouvem... Quem que critica? Tem um monte de gente aí. Mas critica por quê? Não, critica porque é politicamente incorreto ser de direita e curtir rap. Ah, bom. Entendeu? Aí eles criticam, mas eles ouvem, eles gostam também. Então, tem muita gente que faz isso. E o hip-hop, ele surge mais como um movimento social, enraizado como um movimento social, e acaba que o hip-hop... Politizado, né? Politizado, muito politizado, posicionado politicamente, e acaba que o hip-hop não desperta tão fortemente para a questão econômica, para a questão empreendedora. então, muitos artistas do rap, do hip-hop, que fizeram muito sucesso no Brasil inteiro e até chegaram a ter música fora do Brasil, que eu conheço muitos rappers do Brasil que fazem sucesso na África, por exemplo... Milton Salles quer fazer um festival hip-hop Brasil-África. É, mano. Trazer a turma da África para tocar aqui e a turma daqui para tocar na África. Nós vamos fazer isso ainda, viu? É uma baita sacada, especialmente dos países de língua portuguesa. Nos países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a música brasileira, o rap brasileiro é muito tocado e as pessoas conhecem toda a história do rap brasileiro. Então, é muito importante. Eu acho que ele vai se dar muito bem e é uma ideia... O Milton Salles é um gênio do hip-hop, vamos combinar, né? O cara que... O principal produto do hip-hop nacional foi ele que criou, que é Racionais MCs. É obra dele, ele que teve a ideia, ele que construiu um projeto político chamado Racionais MCs que fez o hip-hop e o rap brasileiro virarem o que é hoje. Então, vindo do Milton Salles, a gente não se surpreende. E o funk, ele surge num outro momento da nossa história, né? O funk, as letras e as músicas não são tão politizadas, né? Eles percorrem... Aliás, são muita bobagem, né? Exatamente. Eles percorrem... Muita palavrão, muita sacanagem, né? Percorrem um outro caminho, mas do ponto de vista financeiro, econômico, eles foram muito mais organizados. muito provavelmente, porque, em razão das origens, a origem do funk e a origem do rap e do hip-hop é a mesma, né? Todo mundo vem da favela, mas o funk acompanhou o rap 40 anos, né? Então, os erros que o rap e o hip-hop não cometeram em relação à questão empreendedora, o funk não comete, né? O funk acaba não cometendo aqueles erros. É que o hip-hop do Brasil, eu estava comentando isso aqui outro dia, ele não é o hip-hop norte-americano. Não tem nada a ver. O hip-hop é ostentação. Porque você pega aquele disco de rap americano, está lá os caras ostentando, aquele carro, né? Então, é um outro padrão, né? Aqui, o nosso... É mais de periferia, é mais projeto social. É, e a nossa letra é muito mais qualificada do que a deles. A nossa letra tem muito mais conteúdo do que a deles. A música deles, o hip-hop americano, a música deles pode ser comparada à qualidade do funk brasileiro, do ponto de vista do conteúdo, né? Agora, o hip-hop americano, ele é mais empreendedor. Por quê? Porque ele bebe na fonte da música negra americana. Ele bebe na fonte da música negra americana, da Motown, da Soul Music, etc. E eles se organizaram para eles cuidarem da grana deles, né? Então, a cadeia produtiva da música negra americana é uma cadeia produtiva que circula ali só no território negro. Está vendo, Paulinho? Paulinho é funkeiro, viu? Paulinho é o nosso operador de vídeo aqui. Da hora. Está no funk aí, né, Paulinho? Muito bom. Mais ou menos. Mas, assim, eu admiro muito os artistas de funk, eu respeito, admiro muito. E se eles têm feito sucesso com esses conteúdos que eles produzem, é porque tem mercado para isso, né? Claro. É importante dizer. E é importante dizer também que no funk também tem artistas que fazem músicas de funk consciente, né? Então, nós temos Cidinho e Doca, da Lada Antiga, nós temos Menor do Chapa, aqui em São Paulo tem um funkeiro chamado MC Garden, que são pessoas que fazem funk consciente, que é muito importante também. E tem outros movimentos, né? Tem o trap, né? Tem o trap, tem o... É uma variação do rap, né? Tem o slam, que é uma coisa que é... Evolucionante. Uma poesia, né? Uma coisa muito bacana. Poesia de rua, né? Poesia de rua, poesia com muito conteúdo, com posicionamento político. Tem o rap evangélico? O slam, na minha opinião, é a evolução do rap. Evolução? Evolução do rap, é. É mais moderno, uma molecada mais ligada, né? Inclusive, mais ligada porque tem mais ferramentas, né? Para estarem mais conectadas e tal. e fazem um trampo muito interessante. E tem o rap evangélico também. Sim, o rap evangélico. Você está acompanhando. Estou acompanhando. Forte, hein? Tem, muito forte. Forte. Tem uma rapaziada aí, um pessoal muito forte fazendo um rap gospel, né? É isso aí. Claudinho, eu quero te agradecer. A gente fala aqui muito, parece que o tempo não passa, mas passa. E a gente tem, assim, fazer dentro do limite de tempo, né? Para não ficar muito doido. Cansativo. Doido aqui o negócio, né? Eu agradeço, Zaratini. Quero me colocar à disposição do seu mandato, de todas as pessoas que acompanham e estão contigo, fazem parte aí do grupo que fortalece o seu mandato. Quero me colocar também à disposição de todas as pessoas que estão nos assistindo. Colocar a ouvidoria da polícia à disposição das pessoas. Sempre que você tiver uma sugestão, uma crítica, uma reclamação de falta de policiamento, pode procurar a ouvidoria da polícia. Então, nós estamos lá no ouvidoriadapolícia arroba sp.gov.br É o e-mail da ouvidoria da polícia, ouvidoriadapolícia arroba sp.gov.br Mas vamos escrever aí embaixo. E tem o telefone também que a gente recebe também denúncias, sugestões, reclamações, que é o 0800 017 7070. Então, através disso aí, desses números, desses contatos, vocês podem acessar a ouvidoria da polícia e participar da política de segurança pública, que é muito importante, muito relevante. É isso aí. Claudinho Silva, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, militante do movimento hip-hop, militante do movimento antirracista, militante do PT. Exatamente. É isso aí. Companheiro que não foge do problema. Porque tem uns caras que fogem, quando o problema está chegando, o cara está, ó, escondendo. Então, Claudinho não, Claudinho não foge do problema, está sempre na briga. Claudinho, obrigado. Vamos junto. Valeu.